O nosso programa mais importante do ano, a gente vai conhecer o campeão do concurso internacional de insetos. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui para receber as... Não tem carne, isso é meu. Para com isso, rapaz. Deixar morrer é diferente de matar. Obrigada. Por que a mulher não liberou o senhor? A gente está esperando o senhor ficaria no momento do ano que... Mais importante do ano para a gente, seu Constantin, por favor. Não, é que a minha mãe morreu. E... Não, 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 não Obrigado.